Pessoal, eu sei que vocês querem saber de abelha, abelhas, mas, ali está o laboratório de abelha aqui, o intuito aqui, essa área que tem cerca de 200 metros quadrados, é fazer um laboratório de abelhas. Inclusive, eu não sei como vou lidar depois, que agora só tenho 8 colônias, quando tiver passado as 50, porque isso eu penso que atinjo esse ano ainda, provavelmente, e fazer outras estruturas, além daquela coberta ali, aumentar o sombrio aqui, eu estou pensando no maracujá do mato, já pedi, ninguém conseguiu, vou ver se eu consigo em algum lugar, porque é mais rápido, o maracujá cresce rápido, e aí estamos plantando o que é nosso, mas, vou mostrar aqui, aqui tem plantas, ali tem umas que não me interessa, o interessante aqui será o pau-ferro, cesalpina-ferro, mas eu tenho aqui o material, que isso aqui é desse caso, como eu falei, ali, tem ali a plantação de arueira, sendo que aquela plantação está em garrafa pet, ainda não germinou, estou aguardando, foi plantado na primeira sexta-feira, isso aqui foi um estudante de engenharia da Univás fez isso aqui, que vai fazer um canteiro, tem um trabalho aqui que eu penso fazer, trabalho social com os funcionários terceirizados, os servidores de serviços gerais da escola, que eles são muito discriminados aqui dentro da escola, essa é a realidade, o pessoal se trata, eu quero fazer um trabalho com eles para ver se eles conseguem aprender a fazer hortaliça, dá para fazer até plantar algumas hortaliças em garrafa pet, mas o material ali foi descarto no ano passado, de 20 de novembro, comemorado o dia da consciência negra, é feriado na Bahia, mas um dia anterior foi feito aqui, fiz o trabalho mostrando uma cana de açúcar, que era um trabalho escravo, foi durante muito tempo na cultura, usado muito a mão de obra escrava, não sei muito não, não sou nada de história não, não sei muita história não, mas o fato é que esse material ia ser jogado no lixo e eu peguei esse material para adubar aqui o solo, para potencializar o solo para as plantas da caatinga que eu vou utilizar aqui nesta área, 240 metros quadrados, então, está ali se decoupando um pouco, eu agora estou, já desidratou, eu estou colocando aqui como adubo, estou cavando, mas toda hora aparece alguma coisa aqui, estou cavando aqui, está aqui, eu encontrei isso aqui, isso aqui provavelmente é aqui, que eu falei para vocês, é uma perna de uma cadeira, ou de uma mesa, aqui tem muito esse material, encontro direto aqui, eu estou cavando ali a cana mesmo, que eu ontem retirei uma parte da palha, eu vou enterrar, o ninho que eu pudei na semana passada, na quinta-feira passada, eu já vou pegar essas folhas, estou deixando desidratar, não estou fazendo compostagem, apenas estou deixando desidratar, penso para aumentar, talvez fazer aqui a compostagem, não sei se eu faço no solo, ou faço em baldes, PVC, aqueles grandes de 20 litros, mas estou pensando em tudo isso, serão coisas que a gente vai fazendo, as mudas já estão começando, já estão começando a produzir, e o objetivo, que é um projeto escrito, agora é trazer para a prática, com os alunos da iniciação científica, a gente fazer arborização aqui na escola, só com plantas nativas, plantas que tenham a capacidade, potencial para sombra, para o conforto térmico, natural, aqui tem aqui, só mostrando aqui, isso aqui é a palma forrageira, não é nossa, é do México, mas jogar aqui, o pessoal falando uma feira de ciência, na verdade é uma demonstração e estresse com muitos alunos, descartar essas palmas, forrageira, palma mexicana, chama palma santa também, e aqui o mandacaro sem espinho, mandacaro sem espinho, eu plantei porque é nosso, é apenas uma variedade, um melhoramento genético, a palma forrageira, eu estou pensando logo, logo, buscar aí algum criador da área rural, de Juazeiro ou Petrolina, e fazer uma doação, é pouca coisa, mas está ali, eu não deixei a planta morrer, porque achei uma, de certa forma, um desrespeito com um ser vivo, descartar de indivíduo, de um ser vivo, de uma espécie, apesar de ser exótica, não ser nossa, fiz isso, então gente, trabalho no dia a dia, mais ou menos é isso, há alguns trabalhos aqui, eu pego mais às vezes a hora vaga, agora eu estou em uma aula de atividade, e aproveitei para vir aqui dar uma continuidade nos trabalhos dia a dia, alimentei as abelhas, agora estou aqui para colocar esse bagaço de cana, encontrei e agora mostrei para vocês um pedaço de cadeira, como falei, aqui foi um semi-tratava, no dia que eu cheguei na escola aqui, cruzei os pés aqui em 2015, foi quando eu comecei a trabalhar aqui, em fevereiro daquele ano, eu tratei isso aqui como um grande cemitério de mesas e cadeiras, ou seja, tudo que os alunos quebravam, eles quebram ou não, porque ele, é aqui um relato bem, fugindo um pouco das abelhas, mas também tem uma relação, porque as abelhas, a sustentabilidade do planeta é uma das, dos pilares que sustentam a vida nesse planeta, a relação ecológica mutualística com as plantas, mas os alunos eu vejo eles como as vítimas, eu já tenho falado com eles em sala de aula, eu não vejo eles como vilões, eles vêm de uma realidade bem cruel e acabam repetindo o que o sistema quer, isso aqui não estou falando de partido político, para mim não estou ligado a nenhum partido político, a ninguém político, nem conheço e faz questão não conhecer políticos, de vereador a presidente da república, não tenho interesse em conhecer, se for pelo caminho eu volto, se estiver no caminho eu mudo do caminho, essa é a realidade que eu tenho hoje, é a visão que eu tenho, mas, para mostrar para vocês que é possível, porque aqui é um lixão que havia aqui, ou seja, descarto material, acabei de mostrar para vocês, muitos ficaram enterrados, não sei o motivo, acho que a cadeira jogou aqui, estava molhado, a perna da cadeira, quando nós retiramos aqui, ficou aqui dentro, estou aqui fazendo um trabalho de potencialização desse solo, encontrei isso aqui, então mais um registro, você diz, ah, mas não fala só de abelha, não, falar de abelha é isso também, eu tenho que melhorar bastante esse ambiente aqui, aqui já tem um conforto térmico, aqui é um local, essa parte aqui, onde eu vou colocar telhas, vou fazer a estrutura que tem ali, para uma outra espécie de abelha, eu não sei qual ainda, mas eu estou pensando em fazer, aqui na verdade é o objetivo, é criar outra estrutura, para criar, não a mandaçaia, não posso confinar, não posso colocar juntas, não posso, tem que ter uma distância, então, fica esse registro para vocês que seguem aí o canal Abelhas do Bioma Caatinga, aqui nós estamos debaixo do pau-ferro, aqui ó, fruto da planta já, que é as vagens, flores, então aciona o sino para receber outros vídeos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.